Obrigada a oportunidade de arrolar testemunhas, a vítima rolou o Sr. Gabriel Silva Souza Logos. Já foi designada audiência para oitivo no dia 20 do 7, às 20h30. No meio da manhã, saindo a audiência defensiva do acusado, para oitivo de número 20, para o dia 20 do 7, às 20h30. A vítima, em um ato contínuo, requeriu o prazo de 24 horas para entregar o vídeo original. A vítima, a vítima, a vítima, a vítima, a vítima.